Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mim É um cara que transava à noite no Danube o Azul Me dizem que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro O sertão ali concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci A região amante Minha mama está linda Eu sou estudante da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha sala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor, as praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo que eu trago Minha rede branca, meu cachorro ligeiro O sertão ali concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci A região amante Minha mama está linda Eu ainda sou estudante Na vida que eu quero mudar